Joga de novo aí sem errar é isso aí você treinou isso aí quando aí essa sequência aí mas tem quanto tempo aí tem muito tempo tem quantos dias que você treinou isso aí a verdade eu não tive tempo de pegar tanto nela entendeu mas eu te passei ela quando essa sequência aí essa sequência aí você passou na primeira aula quando foi a primeira aula na quarta-feira passada ou seja quarta-feira passada tem uma semana já né isso beleza tô filmando aqui para mostrar ao pessoal aí que pensa que não tem como aprender pela internet e aí eu tô filmando você aí para mostrar que uma semana você já tá tocando essa sequência legal toca aí que eu vou cantar uma música aí vai só para dar uma motivação a eles aí toca aí valei-me deus toca lá valei-me deus é o fim do nosso amor perdoa por favor eu sei que o erro aconteceu mas não sei o que fez é isso aí até aí essa sequência aí né é o começo dessa música aí e aí esse vídeo vai de motivação para a galera aí manda um abraço aí para a galera do youtube buscando ajudar aatação pessoal vale a pena treinar pela internet online com certeza aprendem mesmo muito são